E sigo aqui do Oasis Digital com mais um review de um console portátil e dessa vez eu tenho comigo o Mio A30. Ele é super compacto e é capaz de emular até sistemas como o Nintendo 64, Dreamcast e PSP, mas vamos ver se ele cumpre o que promete. Bem-vindos ao Oasis! Eu agradeço a Banggood por ter me enviado esse aparelho para review, mas as opiniões que estão vendo aqui são minhas e de mais ninguém. Esse aparelho não tem caixa, ele chega assim na case. E nela vem o console, manual, um adaptador USB-C para P2, para você poder usar o fone de ouvido na USB-C, e lembrando que mesmo com esse adaptador o som no seu fone de ouvido vai ser mono, o que é uma pena. E um cabo USB-A para USB-C. Falando um pouco das especificações, o Mio A30 usa o chip All-Winner A33 Quad-Core e tem 512 MB de RAM. Você pode comprá-lo com um cartão de 64 ou 128 GB repleto de jogos. Tem uma tela de 2.8 polegadas na proporção 4x3 e na resolução 640x480. Além disso, tem Wi-Fi, Rumble e uma bateria de 2600 mAh que vai te dar de 2 a 3 horas de gameplay, dependendo do que estiver jogando. O Mio A30 está saindo na faixa de R$290, já com frete incluído, com o cupom exclusivo. Eu deixei o link da compra e esse cupom para vocês na descrição do vídeo. Lembrando que a Banggood não aderiu à remessa conforme, então é como era antigamente. Você pode ou não ser taxado. E aproveita rapidinho para curtir o vídeo agora e se inscrever no canal. E eu te convido a entrar nos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, assim como participar das rifas do canal, onde sorteamos 3 consoles portáteis por semana. Os links estão na descrição. Conhecendo um pouco do layout do aparelho, esse modelo tem um analógico que é uma vantagem em relação à concorrência. E eu estou me referindo ao Embrymik RG28XX, que tem a tela do mesmo tamanho e também é super portátil, sendo capaz de rodar os mesmos sistemas. Mas como não tem analógico, alguns títulos não vão funcionar bem. Temos o direcional, botões de ação, select e start e o alto-falante aqui. Em cima temos os botões de ombro, o botão home, porta USB-C e os botões de volume. Na da esquerda, na direita temos o botão de força e embaixo temos somente a entrada para o cartão de memória. Esse analógico é o mesmo do Nintendo Switch e de consoles portáteis mais antigos. É super simples, não tem sensor RAW, nada do tipo, o alcance dele não é muito grande e tem uma rotação relativamente macia. Com certeza temos melhores no mercado, mas honestamente, eu estou feliz só desse aparelhinho ter um analógico. Ah, e ele mesmo sendo clicável, esse botão não faz nada e nem pode ser mapeado. Esse direcional me deixou meio dividido. É bem macio, mas ao mesmo tempo faz um barulho quando é usado, que passa a sensação de ser algo barato. Também é maior do que eu esperava num console de esporte com 20.6mm. Para você ter uma ideia, o do RG28XX tem 17.3mm, é minúsculo em comparação. E olha que são consoles do mesmo tamanho. A Mioco conseguiu colocar um direcional clássico e um analógico no mesmo espaço que a Embernic colocou somente um direcional pequeno. Ele tem uma viagem média para curta e fica bem rebaixado na carcaça. Quando pressionado, fica praticamente no nível dela, só um pouquinho acima. Eu pessoalmente preferia que fosse um pouco mais elevado, mas não tive problemas durante a gameplay. E para completar, está bem calibrado e sem diagonais falsas. E por algum motivo que não sei explicar, mesmo sendo menor e mais durão, eu ainda prefiro o direcional do RG28XX. Os botões de ação, assim como o direcional, são bem macios. E silenciosos, o que é raro na maioria desses aparelhos. São foscos, tem uma viagem média e quando pressionados, ficam acima do nível da carcaça. Melhores que o D-Pad. Indo para os botões de ombro, eles são alinhados e de clique com L2 e R2 ligeiramente mais elevados. E ao contrário da maioria desses botões, são super silenciosos. Eu acho que o Mio A30 é um aparelho excelente para você jogar à noite na cama se estiver com alguém tentando dormir do seu lado. Quanto ao tamanho, ele tem 12.2 cm de comprimento, 5.7 cm de altura e 1.6 cm de espessura. Olha ele aqui comparado com outros portáteis. Quanto ao peso, ele tem um pouco mais de 110 gramas. Olha, comparado com o peso de outros aparelhos. Indo para a qualidade de construção, também fiquei um pouco dividido. Tudo se encaixa muito bem e, no geral, não dá para reclamar. Gostei do fato dos botões de ação serem bem silenciosos e do plástico fosco que colocaram na frente. Mas não gostei do plástico liso que usaram na parte de trás. Parece algo barato e é um imã de impressões digitais. Acho que seria uma melhor opção se tivessem usado o mesmo material da frente aqui na parte de trás. É algo difícil de explicar, mas não passa a sensação de algo de qualidade quando você pega nas mãos. Eu entendo que esse é um aparelho com uma faixa de preço mais acessível para a maioria das pessoas e eu não posso esperar uma construção premium. Mas, se eu pego o 28XX para comparar, esse bichinho é um tanque perto do A30. Um aparelho muito mais sólido, na minha opinião. Quanto à ergonomia, definitivamente é um dos pontos fracos da maioria desses portáteis de pequeno porte. É algo que aflige desde controles pequenos como o 8bit 202 até consoles como o RG28XX da Embernic. Isso é ainda pior se você tem mãos grandes. Mas eu levo em consideração que esse é um aparelho focado na portabilidade que a proposta é ter ele consigo onde quer que esteja. Aqui você compromete a pegada por tamanho e peso para ficar fácil de colocar no seu bolso ou na mochila e esquecer que ele está lá. Só tirar mesmo na hora daquela jogatina rápida. Eu, pessoalmente, acho que o A30 tem uma vantagem em relação aos outros. Tanto o direcional quanto os botões de ação estão localizados na parte superior do console e eu acho que isso ajuda na pegada. No 28XX, esses botões estão mais no meio. Então, uma parte do console fica mais para fora da sua mão. Por conta dessa pequena diferença, no A30, o aparelho fica inteiro na sua mão, dando um pouco mais de segurança. Mas a verdade é que isso não vale de nada se você está num game que usa muito os botões de ombro ou o analógico. Aí a ergonomia continua não sendo muito boa. Pelo menos é um ponto positivo em relação aos outros. Indo para a tela, ela é de 2.8 polegadas, na resolução 640 por 480 e na proporção 4 por 3. Essa proporção é a mesma da maioria dos sistemas retrô e é perfeita para a maioria deles. Mas, quando liguei o aparelho pela primeira vez, percebi que o brilho deixava bastante a desejar. Eu tenho um A30 aqui, com o brilho no máximo, ao lado do RG28XX e do Mio Mini original. E fica claro que a diferença é gritante entre elas. Lado a lado com o 28XX, podemos ver que o console da Embernic tem muito mais brilho e as cores muito mais vivas. A mesma coisa com o Mio Mini original. Tem muito mais brilho e cores mais saturadas. E, comparando o 28XX com o Mio Mini original, eu prefiro o console da Embernic. Apesar do Mio Mini ter um pouco mais de brilho, parece que as cores do 28XX são mais próximas do jogo original. Eu acho que, definitivamente, em termos de tela, o Mio A30 fica bem atrás em relação à concorrência. Quanto ao software, é o mesmo que vimos em outros consoles da empresa e é um sistema bem leve e rápido que deixa a experiência de usuário bem agradável. Temos uma opção Game, onde você escolhe o sistema e o jogo que quiser. Temos uma opção RetroArch, assim como no software da série XX da Embernic, onde também podemos iniciar os jogos por aqui. Mas, ao contrário da série XX, onde eu recomendo você iniciar os jogos por esse menu, no Mio, eu recomendo você iniciar pelo menu Game. E deixa eu te mostrar por quê. Olha o jogo Contra do Nintendinho, iniciado pelo RetroArch. Ele começa numa proporção errada, com duas barras nas laterais. Olha o mesmo jogo pelo menu Game. Começa certinho em tela cheia. E quando você aperta o botão Home, aqui em cima, abre um menu mais simples e mais objetivo, com opções rápidas de Save, de Load, pra você não perder tempo. E se você precisar ir mais fundo nas configurações, é só escolher a opção Native Menu, que entra no RetroArch. Mas é claro que você pode configurar a proporção da tela e hotkeys de Save, Load, no menu do RetroArch, mas se você não quiser ter trabalho, o menu Game é a melhor opção. Fora isso, temos outras opções, como Recentes, Favoritos, e nas configurações, você tem uma lista enorme de ajustes que você pode fazer nesse aparelho. Ah, e se quiser mudar o idioma, temos Português. Tem tantas opções aqui que eu recomendo você explorar e deixar o aparelho com a sua cara. Só tem uma delas aqui que é importante mencionar, essa CPU Frequency, onde podemos fazer um overclock, mas já falamos sobre isso mais pra frente. Testando alguns jogos, a maioria dos sistemas de 8, 16 e 32 bits vão rodar bem aqui. Como eu mencionei, sistemas com a proporção 4x3 ficam perfeitos em tela cheia. Alguns sistemas, como o Game Boy original, começam com o Integer Scale ligado, ou seja, com pixels perfeitos. Se você não liga pra isso e quer a imagem maior, é só apertar o botão Home, vai em Native Menu, aperta o B pra voltar uma tela, vai em Settings, Video, Scaling, e desliga o Integer Scale com o A. Não esquece de salvar, indo no Main Menu, Configuration File, e Save Current Configuration. Agora temos o jogo ocupando em tela cheia, sem ficar com a imagem distorcida. Agora, se você quiser a tela cheia mesmo, e não liga pra imagem ficar esticada, naquele mesmo menu vídeo, vai em Aspect Ratio, e coloca Full. E temos o jogo ocupando a tela toda. No caso do GBA, tem uma proporção um pouco mais widescreen, de 3x2, e fica com pequenas barras pretas em cima e embaixo. Se quiser deixar em tela cheia, é só repetir o mesmo processo do Game Boy original. E é difícil de dizer isso, mas as coisas começam a ficar complicadas com o Mega Drive. Jogando Sonic, eu vejo pequenas travadas, e em algumas partes o som fica um pouco craquelado. E é aqui que vamos usar aquela opção de Overclock, que vimos nas configurações, e escolher 1344. Definitivamente, o jogo roda muito mais fluido. É importante notar que com o Overclock, o console vai esquentar um pouquinho mais, e vai gastar mais bateria. Não chega a ficar quente, mas fica um pouquinho mais mono sim. Por incrível que pareça, Playstation original roda sem problemas, e sem precisar de Overclock. Todos os jogos que testei rodaram de boa. Pena que não rola de otimizar os gráficos, como podemos fazer no RG28X. Nintendo 64 também funciona aqui, mas a experiência não é das melhores. Primeiro, pelo fato de termos somente um analógico. Normalmente, os botões C são mapeados no analógico direito, e eles fazem falta dependendo do jogo. E segundo, porque o A30 se esforça, mas não consegue rodar em full speed. O lance do Overclock ajuda, mas não vai fazer milagre. Dreamcast, assim como o Nintendo 64, sofre para rodar aqui em full speed. Alguns jogos vão rodar sem problemas, e você não precisa nem do Overclock, mas outros, nem com boost no processador, vão rodar bem. PSP roda relativamente bem, levando em consideração o desempenho desses sistemas mais pesados nesse aparelho. Jogos mais simples vão rodar tranquilamente, mas vai ter uma certa dificuldade com títulos mais pesados. O Mio A30, na minha opinião, tinha tudo para ser um bom concorrente no mercado de consoles portáteis de pequeno porte. E ainda acho que ele tem os seus méritos, com uma ergonomia um pouco melhor, um analógico que não está presente nos concorrentes, e um bom software de fábrica. Mas acho que os pontos negativos acabam me incomodando mais que os positivos. A tela é bem inferior à maioria dos consoles concorrentes, inclusive a do próprio Mio Mini original da empresa, com um brilho bem fraquinho. Ele não tem entrada para fone de ouvido, e o adaptador que vem nele, embora seja bem-vindo, te dá somente áudio mono. E o principal, o desempenho deixa bastante a desejar em comparação a modelos parecidos no mercado, como o 28XX ou o 35XX+, por exemplo, que tiram de letra esses sistemas mais pesados. Mas, se você curtiu esse review, eu acho que você vai curtir esse vídeo aqui. Mas antes, curte, se inscreve e segue nós.